O jogão da rodada foi em Costa Rica no sábado com reviravolta a todo momento. A partida teve nove gols. O jogo começou eletrizante. No primeiro minuto, o goleiro Dida falhou e Michel fez 1 a 0 para a Serque. Aos dois minutos de jogo, Elton cruza e o zagueiro Fabão faz contra, 1 a 1. Depois foi a vez do goleiro Oliveira falhar. Virada de jogo, 2 a 1 Costa Rica, gol do Índio. A Serque empatou, de novo Michel, 2 a 2. E o time de Chapadão do Sul virou o jogo no chute cruzado de Gustavo, 3 a 2. No começo do segundo tempo, o Costa Rica empatou na bela jogada do atacante Elton, 3 a 3. Todos os outros gols no Globo Esporte.